Oi gente, tudo bom? Bom, para fazer o nosso chapéu, a gente vai usar os seguintes materiais. Uma agulha de tapeçaria, uma tesoura, uma agulha número 3 milímetros, cola jeans para colar no final do trabalho, goma para engomar ou você usa o que você já conhece. Eu estou usando a linha Bela, então essa agulha é compatível com a linha Bela, tá bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha o clique da gata. Hoje a gente vai fazer esse chapéu aqui, super bonitinho, super fofo, super legal. Ele tem a abinha aqui, molinho, mas ele tem a abadura. Eu amei fazer e amei o resultado. Vou passar para vocês tudinho, passo a passo, materiais, tudo. Tá tudo aqui embaixo, inclusive minhas outras redes sociais estão aqui embaixo, então bora para o vídeo. A gente vai começar, então, fazendo o anel mágico. Faz o anel mágico completinho, né? Agora a gente vai fazer ponto alto. Faz uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto e vai fazer ponto alto em volta desse anel mágico aí. O total de ponto alto são 15 pontos altos nessa primeira carreira, que vai totalizar, que vai fazer esse círculo ficar bem redondinho, bem retinho, tá? Agora é só puxar e arrematar. Para arrematar, a gente vai na terceira correntinha do início do trabalho. Olha, a primeira, segunda, terceira correntinha, ponto baixíssimo. Para a segunda carreira, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas, laça, faz um ponto alto no mesmo pontinho que você subiu essas três correntinhas. Olha, no mesmo buraquinho. A próxima, você vai fazer outro ponto alto e junto com ele, outro ponto alto. Essa carreira vai ser de aumentos. Então, você vai fazer um ponto alto junto com ele, um aumento em todos os pontinhos. Olha, um ponto alto e junto com ele, um aumento. Até o finalzinho da carreira, gente. Tá? Dois pontos em cada pontinho da carreira de base. Cheguei no finalzinho do meu trabalho. Eu vou arrematar novamente na minha primeira, segunda, terceira correntinha, ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faz outro ponto alto no mesmo pontinho da carreira de base. Agora, você vai fazer outro ponto alto sozinha. Ficou feio, eu vou desmanchar e fazer de novo, gente. Desculpa. Ficou um espacinho aí, eu vou fazer um pontinho. É só pra não ficar esse espacinho aí, tá? Bom, vamos encerrar agora novamente na terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faz um ponto alto no mesmo buraquinho que você subiu as três correntinhas. Um ponto alto. E um ponto alto do lado. Nessa carreira, vai ser um ponto alto com aumento e um ponto alto sem aumento. Pra quem já sabe fazer crochê, é o círculo, tá? A gente vai fazer um círculo. Ó, um ponto com aumento, um ponto sem aumento. O próximo é com aumento. Você faz um ponto e junto com ele, você coloca outro ponto, olha só. E o próximo é sem aumento. Você vai fazer isso até o finalzinho da sua carreira, tá bom? Bora lá? Eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês e a gente já volta pra concluir. Terminei a carreira, vou fazer meu último pontinho aqui. Fiz um ponto. Junto com ele, eu faço um aumento, que é a vez do aumento, né? Vou encerrar na minha primeira, segunda, terceira correntinha. Primeira, segunda, terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Pra próxima carreira, a gente vai fazer novamente três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vai fazer um ponto no mesmo buraquinho da carreira de base, olha. Faz o mesmo ponto aí no mesmo buraquinho, quer dizer, faz um ponto alto do lado. E dois pontos altos do lado. O próximo vai ser com aumento. Então, você vai fazer um ponto e junto com ele, um aumento. O próximo vai ser dois pontos altos sem aumento, olha. Um ponto alto sem aumento, dois pontos altos sem aumentos. O próximo é com aumento. Essa carreira, então, é assim. Aumento e dois sem aumento. Um com aumento, dois pontos sem aumento. Até o finalzinho do trabalho. Eu vou fazer o meu, vocês fazem de vocês, e a gente já volta pra concluir e ir pra próxima carreira. Cheguei no finalzinho do trabalho, vou fazer o meu último pontinho junto com vocês. Faz um pontinho alto pra finalizar. Vamos encerrar a nossa carreira no primeiro, segundo, terceiro. Na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Faz três correntinhas. E você vai fazer um ponto alto, ó. Na carreira anterior, a gente tem dois pontos sem aumento. Então, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto com aumento, que é o primeiro. Aí, você vai fazer um ponto sem aumento, dois pontos sem aumentos, e três pontos sem aumento. O próximo pontinho é com aumento, olha só. Três sem aumento, e um com aumento. Até o finalzinho do trabalho. Ó, esse é com aumento. Agora, eu vou fazer três sem aumentos, tá? E é assim que eu vou fazer no meu trabalho todinho. Um com aumento, três sem aumento. Um com aumento, três sem aumento. Até o final. Cheguei no final da carreira, vou arrematar. Eu vou arrematar meu fio na primeira, segunda, terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer mais uma carreira de aumento. Eu faço uma, duas, e três correntinhas. Laço, eu vou fazer um ponto alto no mesmo buraquinho da carreira de base. Eu já fiz o meu primeiro aumento. Na carreira anterior, foi três pontos sem aumentos. Nessa, vai ser quatro, olha. Um ponto sem aumento. Outro ponto alto sem aumento. Outro ponto alto sem aumento. E outro ponto alto sem aumento. Quatro pontos sem aumento, olha só. E um com aumento. Eu vou fazer isso até o finalzinho da minha carreira. Quatro pontos sem aumentos e um sem aumento, tá bom? Eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês. A gente já volta aqui. Finalizei, olha só o meu círculo. Esse daí já é o tamanho da minha cabeça, do topo da cabeça, né? De um ser humano adulto. Vamos encerrar, então, essa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, a gente vai fazer a lateralzinha do nosso chapéu. Faz três correntinhas. E agora, você vai fazer pontos altos sem aumento. Pra dar o tamanho da lateralzinha do chapéu, né? Fizemos o topo, agora a gente vai fazer a lateral. Conforme a gente vai fazendo a nossa lateral, o nosso chapéu, ele vai já dando um formatinho de touca, tá bom? E você vai fazer várias carreiras aí. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que é mais ou menos umas cinco ou seis carreiras. Vamos lá ver. Bom, fiz aqui, olha só. Você pode ver que eu já deixei separado aqui, ó. Minha última carreira com aumento foi aqui. Eu vou colocar a agulha aqui, só pra vocês verem onde que foi. Vamos contar quantas carreiras eu fiz sem aumentos. Vou colocar a agulha aqui. E agora, vamos contar. Sem aumentos, eu fiz... Olha só, esse total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze carreirinhas de pontos altos sem aumentos. Agora, a gente vai fazer a aba. Então, agora, a gente vai fazer três correntinhas. E a gente vai fazer um ponto alto junto com esse pontinho que a gente subiu as correntinhas. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto e junto com ele um aumento. No próximo, um ponto alto e junto com ele um aumento. A gente vai fazer aumento em todos os pontinhos dessa carreira. Vai ser a única carreira com aumento agora, tá bom? E a gente vai fazer isso até o finalzinho do nosso trabalho. Esse é a aba do chapéu, tá bom? É só você fazer aumento e tá tudo certo. Bom, vou encerrar minha carreira da aba, que eu fiz os aumentos com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer meio ponto alto. Agora, eu vou fazer carreiras de meio ponto alto. Eu laço, fico com três na agulha, tiro todo mundo junto. Laço, fico com três na agulha, tiro todo mundo junto. Laço, fico com três na agulha, tiro todo mundo junto. Agora, gente, é só repetição. Eu vou fazer várias carreiras com ponto meio alto, meio ponto alto, né? Chegando no final da carreira, eu vou arrematar meu ponto. E vou iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer isso até o tamanho da aba que eu quiser, tá? Eu fiz mais ou menos na minha, umas dez carreiras de meio ponto alto. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desculpa, gente, foram oito carreiras, tá? Agora, eu vou encerrar a carreira de meio ponto alto, pra vocês visualizarem como que encerra a carreira de meio ponto alto. Eu vou aí, olha, bem no comecinho do ponto, encerro a carreira. Faço uma, duas correntinhas, pronto. Gente, finalizei a aba do chapéu. Então, a aba do chapéu, só a primeira carreira em ponto alto, tá? As outras são em meio ponto alto. Agora, eu vou arrematar esse fiozinho aí. Eu simplesmente vou pôr pro lado de dentro e vou passar dentro de alguns pontos. Por quê? Porque depois que eu vou passar a goma, além desse fiozinho grudar, né, no crochê, ele já vai ficar super escondidinho. Então, eu só vou passar por dentro de alguns pontos aí, da minhas carreiras de meio ponto alto. Ó, se você não sacou como que faz o meio ponto alto, no YouTube tem milhares de pessoas ensinando como que faz o meio ponto alto, tá bom? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra vocês aprenderem crochê do zero, que eu tenho um vídeo que eu ensino todos os pontos, tá bom? E é isso, gente, olha só. Tô chegando aí, vou dar mais uma arrematadinha aí, só pra não correr o risco mesmo. Eu posso cortar meu fiozinho aí, olha, bem aí no toquinho mesmo, porque eu vou passar a goma agora, né? E eu vou mostrar pra vocês o detalhe da goma no finalzinho do trabalho, tá? Pra vocês verem que goma que é e etc. Eu sei que vocês vão ficar super curiosas em saber como que é essa goma, então no finalzinho do trabalho eu vou mostrar pra vocês bem certinho a goma, tá bom? Eu fiz um vídeo só mostrando a goma. E se vocês gostarem bastante, eu faço outro chapéu e engomo ele com maisena, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem. A maisena, ela é mais acessível, tá bom? Então, eu também nunca fiz, eu vou fazer e eu faço e mostro pra vocês, beleza? Deixa aqui se vocês querem que eu faça ou não. Bom, terminei aqui, agora eu vou cortar o meu fiozinho bem no toquinho aí. Agora, eu vou engomar, tá? Então, eu vou colocar na minha mesa aí um pedaço de acetato que eu já tenho, é simplesmente pra não sujar a minha mesa. Vou pegar esse fiozão aí, que é como se fosse uma cabeça, tá? A aba fica perfeita, ela só tá bem molinha e ela molinha desse jeito fica legal. Mas ela dura, ela fica bem mais legal, tá? Mas se deixar ela sem engomar também fica bem bonitinho, tá bom? Fica a abinha caidinha, tudo, fica bonitinho. Mas essa eu vou fazer engomada. Essa é a goma que eu tô usando, eu comprei na 25 de março, nunca tinha comprado goma, foi a primeira vez. Eu achei super legal, achei bacana pra caramba. Deve ter outras por aí no mercado, essa daí foi a que eu encontrei. Não lembro o preço que eu paguei, porque eu comprei, ela vai fazer mais de ano já. Eu tinha ela aqui, falei, vou usar ela agora pra fazer o chapéu. Já passei o do lacre no chapéu já. Bom, tem que passar com a mão, né? Passar com a mão e esfregar, tá falando? Tipo esfregar a roupa, sabe? Mas eu não gosto de colocar a mão em cola, eu tenho sensibilidade, eu sou muito alérgica, então tô passando com um pincelzinho mesmo. Esse é um pincelzinho de pintar mesmo o tecido, ó, eu passo e vou apertando o pincel. Passei bastante na aba, viu? Não gastou muita goma não, viu? Foi mais ou menos um dedinho de goma que gastei. Gente, agora é só repetição, eu vou ficar passando goma na aba do chapéu, até eu passar na aba todinha. Pra mim, isso daí é uma terapia, eu adoro fazer isso. Como eu falei pra vocês, se quiserem, o próximo a gente faz com maisena. Bom, enquanto eu passo a goma, ela seca, vamos fazer a tirinha de colocar na lateralzinha do chapéu. Eu vou fazer uma tirinha, gente, com 150 correntinhas. Eu vou fazer um pedacinho menor, tá? Mas é isso aí, ó, eu vou fazer a minha laçadinha inicial. E eu vou fazer um cordãozinho de correntinhas com 150 correntinhas. Que é o tamanho ideal pra passar em volta da lateralzinha do chapéu. Olha só. Aí, pra vocês, eu vou fazer só um pedacinho, tá? Mas, na real mesmo, é uma tira de 150, tá bom? Bom, faz de conta que aí tem 150. Agora, eu vou voltar toda essa tira em ponto baixíssimo. Então, eu vou virar ela assim, ó, tá vendo? Essa tirinha bem tiquinha que vocês estão vendo aí, ó. Que eu vou colocar a agulha. Eu coloco a agulha, puxo o fio e faço um baixíssimo. Vou no próximo, coloco a agulha, puxo o fio e faço um baixíssimo. Coloco a agulha, puxo o fio e faço um baixíssimo. Coloco a agulha, puxo o fio e faço um baixíssimo. Eu vou fazer isso até eu terminar todas as minhas 150 correntinhas. Eu vou fazer a minha, daqui a pouco a gente volta aqui, pra gente poder finalizar. Tudo isso junto, pra gente poder arrematar essa parte aí. Olha só, terminei. Vou fazer só o meu último aqui com vocês. Olha só, uma tira de 150 correntinhas com ponto baixíssimo. Nossa, que legal. Enfim, não era pra ter ficado essa correntinha grande desse jeito aí, tá? Mas na sua não pode ficar. Na minha não ficou, tá? Só nesse pedacinho que ficou. Corto o meu fio. Pra finalizar, vou fazer uma correntinha. Tá vendo essas duas tiras que sobrou no mesmo lugar? Eu vou amarrar essas duas tiras aí. Depois que eu amarrei, ou eu escondo dentro do fio, dentro do próprio cordão, ou eu passo uma cola. Eu vou passar uma colinha pano. Essa colinha jeans, colinha pano, qualquer uma que você usar, dá super certo. Até cola branca dá certo, viu? Vai por mim, eu já fiz isso. Enfim, vou fazer meu último nozinho aí. Aí eu já posso, pessoal, cortar bem no toco que não vai desmanchar mais, tá bom? Agora eu já vou cortar. Que aí vai secando tudo, gruda tudo. E tá tudo certo, tá? Pode fazer que não tem erro não. Dá certo. Eu faço isso sempre, tá? Faz dez anos que eu faço assim. Bom, vamos agora... Essa é a tira de 150 correntinhas. Pra mostrar pra vocês que eu fiz uma de 150. O nosso chapéu, depois de seco, ele vai ficar com a aba bem durinha. Vocês estão em dúvida nessa goma que eu tô usando. É essa daqui, gente. Eu não sei. Essa daqui eu comprei na 25 de março, em uma loja aleatória lá. Tá? É a base d'água. É dessa marca aqui. Não sei te dizer muito sobre esse produto. Eu comprei lá. Tá dizendo que é não tóxico, tá? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso, tá bom? Pesquisa na internet sobre esse produto. Você vai encontrar alguma coisa sobre, tá? O que eu sei te falar é isso. Primeira vez que eu tô usando. Bom, então a gente vai passar o fiozinho aqui dentro do nosso chapéu. Vou usar a agulha de tapeçaria. Pode usar um grampo de cabelo também que dá certo. Agora, o que nós vamos fazer? Ó como que fica. A gente vai passar não na primeira, né? Na primeira parte aqui. Já vamos pular pra segunda, olha. Tá? Deixa dois. Eu sempre deixo um intervalinho de dois assim, ó. De dois pontos. Daí, eu pulo um, dois, três, quatro, cinco. Passo de novo e tiro dois de novo, ó. Puxo. Eu sempre deixo um intervalinho de cinco pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco e... Põe de novo. De novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Passo dois. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Passo dois. Até o finalzinho do chapéu. Ó, passei em volta de todo o meu chapéu e já puxei aqui. Agora, eu vou ajustar essas partes aqui pra as duas ficarem do mesmo tamanho, tá? Pronto. Agora, eu vou dar uma amarradinha aqui. O tamanho não dá pra puxar muito porque a gente tem a nossa aba, né? O certo é você colocar na cabeça e fazer um nozinho aí bem bonitinho, ajustadinho na cabeça mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou aqui, tá? E eu vou colocar também na cabeça pra vocês verem como que ficou. Esse é o nosso chapéu. Essa parte aqui da aba, eu não quis engomar, não. Eu não sabia como que... Primeiro que eu não sabia como que ia ficar. E depois que esse colocado na cabeça, assim, pra ficar molinho na cabeça, eu acho que fica bem legalzinho também. Quem sabe no próximo eu não engomo tudo. Mas esse daqui vai ficar assim, tá bom? Bom, agora vamos ver como que ele ficou na cabeça, né? Vamos ver como que ele ficou na cabeça.